No dia que eu vi você Pela primeira vez Meu coração ficou rendido, rendido Foi amor antes de ser E a vida passou a ter Um novo sentido, sentido Você despertou em mim Um amor que eu nunca senti E que eu nem sabia que podia existir Você veio e virou Meu mundo e tudo mudou E é você, meu anjo lucra Quem acende meu sorriso a toda hora Quem me faz sentir que nada mais importa Um dia você vai saber Que essa canção é pra você Meu anjo lucra Que eu desejo que você conquiste o mundo Quero que você seja feliz no fundo Mas por agora eu quero embalar Você em meus braços e cantar Meu anjo lucra Esse jeito de amar Não sei como explicar Só sei que eu sinto O que eu sinto E agora entendo por que Toda vida sonhei com você E meu pedacinho de carinho Você despertou em mim Um amor que eu nunca senti E que eu nem sabia que podia existir Você veio e virou Meu mundo e tudo mudou E é você, meu anjo lucra Quem acende meu sorriso a toda hora E me faz sentir que nada mais importa Um dia você vai saber Que essa canção é pra você Meu anjo lucra Que eu desejo que você conquiste o mundo Quero que você seja feliz no fundo Mas por agora eu quero embalar Você em meus braços e cantar Meu anjo lucra Quem acende meu sorriso a toda hora Quem acende meu sorriso a toda hora Quem acende meu sorriso a toda hora Quem me faz sentir que nada mais importa Um dia você vai saber Que essa canção é pra você Meu anjo lucra Que eu desejo que você conquiste o mundo Quero que você seja feliz no fundo Mas por agora eu quero embalar Você em meus braços e cantar Meu anjo lucra E aí E aí E aí E aí